E por falar em saudade Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Dos bares de então onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares Onde anda você E razão de viver Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares Onde anda você Onde anda você E aí E aí